O castelinho ali, o castelinho de cuana, vai, 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 vai. Ia, vai, 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 vai. Olha, por aqui, olha. Bom dia. Vira o guidão da bicicleta, vira o guidão, vira, olha aí, olha aí, olha o freio aí da bicicleta. Ele não consegue. É, só a mão não alcança. Vamos. Tem aqui. Tá? Você não tem a bicicleta? O papai não tem. Vamos fechar aqui já. Vou trancar já para ninguém entrar mais. Vou comprar você. Nove da bola e meia, três da bola. Agora já me encontrou para você, tá bom? Oi? Agora já me encontrou para você. A minha vai comprar o bicicleta com o papai? É. Verdade? Ó, arigatou. E de onde você vai arrumar dinheiro para comprar uma bicicleta com o papai? Hã? Sim. Vou pegar o dinheiro. Ah, vai. E eu vou pegar seu dinheiro e eu vou pegar o dinheiro. Vai pegar o dinheiro do papai? E aí? 120. 60pg et 2. ISSERVELY Entendeu no pneu da bicicleta? 22. Falcão, 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 falcão. A pomba aí, ó. Pomba aqui, ó. Tá caçando comida. Isso, vai quebrar a bicicleta. Tchau.